José do Rio Preto, interior paulista, e lá vem o Santos do primeiro tempo, Alessandro escapa e cruza para Robert fazer 1 a 0. Olha o empate do Flamengo, Aloysio chuta de longe, 1 a 1. E a virada aos 45 minutos do segundo tempo, Bebeto cruza, Marcos Assunção falha e William faz o gol da vitória e dá um tempo na crise rubro-negra. 2 a 1, placar final.